Então família Renascer, olha só Aqui é o Cleio, tem quantos anos? 20 Tem quantos anos? 22 Qual a diferença desses meninos aqui? Esse aqui chegou agora na Renascer Tá madinho, ó o cachorro de índia O Diego já chegou aqui tem quase 7 meses Ó a gozuda esse menino, pai A Renascer, rapaz, vou te contar O cara come bem aqui Chegou da grossura É, chegou magrinho, moleque Igual cachorro de índia agora aí, ó O rango aqui é autorizado? É, é legal, é legal E merenda? Forrada, forrada Mas come quantas vezes por dia? É, é, quatro vezes Moço de Deus Só na merenda É por isso Não tem como não engordar, né? Comendo quatro refeição no dia Quatro refeição por dia? Rapaz Ó, mês que vem ele tá saindo Vocês não querem ser rapaz da casa de vocês, não? E ele só come se for a picanha do Lula Quem quiser adotar Quem quiser adotar É isso aí, galera Só pra descontrair Boa tarde Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau